E tem esporte de graça hein galera, olha o Fernando Sobral, linha de fundo, cruzamento pro Vina, espalma o Everton, sensacional o goleiro do Palmeiras, no contrapé, ele tava esperto, ligado, uma defesa fantástica de o Everton, batida do Vina de quem conhece, a bola veio peredecando, ele pegou de pé direito, bateu bonito, defesaça do Everton, mais uma. Partiu pra bola Zé Rafael, gol do Palmeiras, e que bolaço do Zé Rafael, cobrança maravilhosa, tirou o peso da bola, botou na gaveta, Tem que ser abraçado Vem o Vina, passou, é jogada tramada, é jogada ensaiada, a Eric bateu pro gol, espalma o Everton, sempre ligado o goleiro ao Viverde, a bola veio quente, pingando no gramado ali, justamente antes de chegar a meta. Obrigado E aí E aí